E o presidente Trump acabou seu discurso na Casa Branca agora há pouco. A correspondente Evelyn Bastos traz as informações diretamente de Washington. Evelyn, o que foi que o presidente Trump disse de mais importante nesse pronunciamento? Olha, Chris, Trump voltou a acusar o processo eleitoral de fraude e disse que seria eleito se fossem computados apenas os votos legais. O presidente disse ainda que recebeu muitos votos de mulheres, latinos e negros e que essa está sendo a votação mais expressiva do Partido Republicano dos últimos anos. Para Trump, não houve uma onda azul do jeito como foi previsto, mas em vez disso estamos vendo uma onda vermelha. Trump disse ainda que contestou a apuração de muitos estados e que já é o vencedor do estado da Pensilvânia que continua computando os votos pelo correio. Mas o sistema de contagem, para ele, é controlado pelos democratas e ele acredita que a votação esteja sendo roubada, mas que ele não vai deixar que isso aconteça, Chris. Muito obrigada, Evelyn. Bom trabalho para você.